Beleza galera, salve salve, tamo aqui no canal Shadow Kabuki Games com o jogo G.Winchi Teu Witcher Card Game, aquele joguinho de carta do jogo Teu Witcher 3 aí, fez bastante sucesso em vários lugares Eu já tô aqui há um tempinho jogando o tutorial dele, o tutorial dele é obrigatório e mesmo que não fosse Eu teria que fazer porque eu não gostei daquele jogo na hora que eu tava jogando Teu Witcher, sabe? Não é que o jogo seja ruim, mas tipo, eu tava jogando Teu Witcher, eu não queria ficar jogando baralho Se eu quisesse jogar baralho, eu jogava Magic Eu queria jogar o Teu Witcher, eu queria dar porrada, eu queria tacar a espada de todo mundo Eu queria soltar magia, eu queria fazer as paradas cabulosas, eu não queria ficar jogando baralho Enfim, agora eu tô com esse jogo aqui e ele foi liberado, a versão beta gratuitamente Eu tô aqui no meu Xbox One fazendo essa gameplay aqui e pelo menos pelo tutorial eu gostei Eles disseram que pelo que eu entendi é que mudou algumas coisas do jogo que estamos acostumados no game Teu Witcher Mas vamos ver se ele está legal mesmo ou não Enfrente desafios para um jogador e ganhe cartas de líder Beleza, eu vou aqui já de cara Eu quero ver o que ele vai me proporcionar Parabéns, recebi umas paradinhas aqui, tá? Princípios básicos, Jorêncio de Baralho, Reinos do Norte, Skellig, Monstros, Nilfgaard Também vou aqui Reinos do Norte Pele de Aço Seleciono o baralho que eu gostaria de usar 4, 4, 4, 4 Baralho inicial de Monstros Baralho inicial de Ufgaard Eu vou como de Monstros Quero ver o que vai dar Se esse jogo aqui vai ser legal, se promete, se não promete, se vale a pena jogar, se não vale Pele de Aço Radovide costuma dizer que o soldado é tão forte quanto o peitoral de uma armadura No fim das contas, nenhum melhor espadachim consegue mudar os rumos da batalha Se for morto por uma flecha perdida ou por um simples golpe que eu acertar por acaso Era por isso que Radovide nunca poupava dinheiro para os mestres quarteleiros da infantaria comprarem armaduras robustas Surgir Radovide, mobilização, bloqueia dois inimigos e causa quatro de dano a eles Vamos lá Você passa pelo tutorialzinho, né, meio que obrigatório Eu vi que se apertar o botãozinho de menu aqui no Xbox, né, que seja o Start Você poderia pular Mas como eu não joguei no The Witcher 3 tradicional No The Witcher 3 eu passei pelo tutorial e só tô podendo começar a gravar agora Porque tem que ajustar o volume pra vocês escutarem a minha voz Morrerás, verme Uma coisa que eu achei bem legal aqui nas cartas especiais Né, com um douradinho em volta Como a do bruxo Geralt Você tem uma animação, cara É isso mesmo, você tem uma animação Antes, na hora que você coloca ela assim Tipo, você vê que ela se mexe, tá ligado Vou colocar aqui o Geralt pra vocês verem Ah, eu odeio mais Ué, não foi Deixa eu ver Não entendi, não entendi porque não foi Beleza, eu já coloquei o Geralt ali Então eu vou mandar ver, eu vou pular aqui meu corpo No tutorial, a carta do Geralt tinha animaçãozinha, né Ela mudava, né Não deveria ter mudado meu turno que agora eu não posso jogar mesmo Putz, perdi Eu achei que era só a chance pro outro jogar e pronto, acabou Mas enfim Vamos lá, eu vou mandar ver, eu vou mandar ver, eu vou mandar ver, eu vou mandar ver agora de verdade Agora eu provarei, vou colocar o Geralt aqui Também não fez animação nenhuma Se ele quer, beleza Vamos lá, eu vou mandar ver aqui Última espada Fruzinho congelou a discussão Esperando suas ordens É como eu puno aqueles que me evitam Ali, ó, a carta que ele evocou agora tem um efeitozinho, vocês viram? Ó lá, as duas últimas que ele evocou, tem um efeitozinho, cara Ó, bem legal, cara É, 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 é Já tenho 34, ele passou, eu passo também, a vitória é minha Quando o inimigo passa, ele não pode mais jogar Mesma coisa, gente, a gente passa, a gente não pode mais jogar, beleza Então vamos Pra treta Eu quero colocar você, eu não sei porquê Eu ainda não posso Ah, é, 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 é E ele passou porque ele não tem mais Mas o que eu vou fazer, então O que eu vou fazer agora eu vou enfraquecer ele Vou humilhar ele E irei vencer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fortalecer esse aqui E a vitória é minha, o jogo é legal, é um jogo simples, pra quem joga jogo de cartas, talvez goste, talvez não, depende do seu gosto Mas particularmente, eu ainda, eu ainda prefiro jogar o bom e velho Magic ou Yu-Gi-Oh, bem, mas esse aqui é de graça e o Magic também é, mas o Magic não é completamente, esse aqui pelo visto é Então, galera Vai ver E as vezes gosta, as vezes não É um jogo Em português, isso é uma grande vantagem E é isso aí, essas são as gameplays de hoje, então fiquem com Deus, abraço E eu disse no vídeo anterior, quando eu gravei Speed Hunters, que eu viria gravar o outro jogo lá de carro, que eu tava louco pra testar Mas a minha conexão de internet não está muito boa, ele está caindo toda hora e eu não estou conseguindo conectar naquele game direito Fica dando lag, mas ele é todo em inglês também, então pra quem não entende inglês vai apanhar um pouquinho Mas eu vi algumas pessoas jogando ali, enquanto carregava a minha internet, né, ficou naquela visão fantasma lá e tal Visão de espectador, né E parece-me ser muito parecido com o bom e velho Trish Metal do Playstation 2 Só que aqui você compra os seus carros, equipos, as suas armas e tudo mais Tipo, você vai colocar, tipo assim, você cria uma metralhadorazinha, tipo, eu dei uma fuçada no menu, né, não consegui, não consegui jogar, só a fuçada no menu Tipo assim, eu quero a metralhadora, eu vou lá junto, o que precisa pra criar a metralhadora, eu coloco ela pra criar E vai aparecer lá, tipo, ela ficará pronta dentro de 3 minutos Então você tem que esperar o tempo de craftação do item que você precisa para poder equipar o seu carro Então galera, parece ser bem legal, é um RPG com tempo de craft Pra você fazer os seus equipes Mas parece ser bem legal, infelizmente eu não estou conseguindo jogar por causa da minha internet Que não está funcionando direito, isso é péssimo Mas enfim galera, fiquem com Deus Um abração, não se inscrevam, de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Curtir o vídeo Dê a sua dica aí embaixo, o que vocês estão achando do canal E o que vocês não estão achando, o que precisa mudar para poder agradar mais a vocês Também entra aí no link do canal no Facebook Se inscreve lá na nossa página Channel Kabuki Games E quem puder ajudar, contribuir com qualquer valor Também joga aí embaixo, também tem um linkzinho da doação Qualquer coisa que vocês puderem ajudar aí vai ser show de bola Pra eu poder estar trazendo cada vez mais jogos Cada vez jogos novos pra vocês Galera, eu quero muito trazer Far Cry 5 No lançamento, eu quero muito trazer pra vocês O lançamento do... Ai cara Do Shadow of Mordor lá, cara Parece muito louco esse jogo Eu também quero muito trazer pra vocês O lançamento também do Destiny 2 Então galera, vão me ajudando Vão contribuindo Que vai ser show de bola A gente vai estar jogando cada vez mais E também me adiciona lá no Channel Kabuki Na Xbox Live Pra gente estar jogando junto Aí você me chama se eu tiver com a internet ok no dia Se eu tiver podendo jogar também ok no dia E eu tiver o mesmo jogo com vocês Lógico A gente vai jogar junto Sem problemas Eu vou adorar conversar com vocês Vou adorar jogar com vocês Eu sou um cara que gosta muito de conversar Fazer amizade Então vai ser show de bola, galera Só adicionar like Mandar um salve assim É do canal Tchau Me inscrevi no YouTube Tchau do Kabuki Games e tal E que eu já vou saber De onde vocês me acharam Eu já vou aceitar vocês Beleza galera? Então Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui!